Eu sei que tudo dessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era próprio E hoje tem só de fumaça, só de raça que sabe jogar Gente milionária do povo, meu pavelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica mais ou nada Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E bota um de quatro e pinta esse rabo Caralho, gostosa, tu gosta, gosta E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E bota um de quatro e pinta esse rabo Caralho, gostosa, tu gosta, gosta Eu sei que tudo dessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era próprio E hoje tem só de fumaça, só de raça que sabe jogar Gente milionária do povo, meu pavelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E bota um de quatro e pinta esse rabo Caralho, gostosa, tu gosta, gosta E bota um de quatro e pinta esse rabo Caralho, gostosa, tu gosta, gosta Pra namorar comigo tem que entender que eu sou soltão Pra namorar comigo tem que entender que eu sou soltão Sabe por quê? Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E toma sua gostosa E toma sua danada Se isso é um problema Se isso é um problema eu vou ter que me contar Se isso é um problema eu vou ter que me contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E toma sua danada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Em nome de R.B. Se for de hora de bebida, tá comigo? Baredão da Brasso, toca aí o nosso muleque forroceiro Baredão Ferran de Motos Baredão Atrifidinho Baredão Caçacrã Pra namorar comigo tem que entender que eu sou, sou Pra namorar comigo tem que entender que eu sou, sou Pra namorar comigo tem que entender que eu sou, sou Sabe por quê? Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Se toma essa gostosa, se toma essa danada Se isso é um problema eu vou ter que te contar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a gachorrada E do nada eu apareço na malada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Me tomo a sua danada A minha namorada chegou diferente Disse que me amava mas que não tava contente Falou de ser vaqueira eu tinha que deixar Me fez um pedido que agora eu vou contar Mas ela me pediu pra me deixar de correr vaquejada Pra ser minha namorada Ela proibiu que eu usasse calça apertada E uma botinha invocada Mas me pediu pra me tirar a escora do meu pé E que eu vendeça o meu cabal Pra ela ser minha mulher Tá doida mulher, tá doida Eu vinha da fazenda, sou da roça do sertão Tá doida mulher, tá doida O meu cabalo não vendo por um milhão Tá doida mulher, tá doida Se me quiser vai ser assim Tá doida mulher, tá doida Nasci vaqueira, sou vaqueira até o fim A minha namorada chegou diferente Disse que me amava mas que não tava contente Falou de ser vaqueira eu tinha que deixar Me fez um pedido que agora eu vou contar Mas ela me pediu pra me deixar de correr vaquejada Pra ser minha namorada Ela proibiu que eu usasse calça apertada E uma botinha invocada Também pediu pra me tirar a escora do meu pé E que eu vendeça o meu cabalo Pra ela ser minha mulher Tá doida mulher, tá doida Eu vinha da fazenda, sou da roça do sertão Tá doida mulher, tá doida O meu cabalo não vendo por um milhão Tá doida mulher, tá doida Se me quiser vai ser assim Tá doida mulher, tá doida Tá sem vaqueira, sou vaqueira até o fim Bora minha vaqueira testada, Lara Pereira Galera boa da Pinheiro, nós brita Bora pra meu filho Pega descendo que subindo é contra a banda Eita forração O nome da banda é o moleque forrozeiro O moleque faz forrozeiro pro Brasil Tem que respeitar essa minha banda Qualquer um em meu lugar Que deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Olha seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem vida em porta Onde tem que ser desterto Enxergar sentimento e corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? E como é que faz? Quando o ramado quer ser algo mais Quando o ramado quer ser algo mais E como é que faz? E como é que faz? Quando o ramado quer ser algo mais Quando o ramado quer ser algo mais Mas de onde eu sei que só faz a museu, vai, hein? Eu quero te ver acordar sem maquia, hein? Vem da forração! Vem essa academia, academia dos artistas! Bora, meu patrão Danilo Gravações, Júnior Turismo! Bora, meu patrão Adilmar Barreiro! Rolar seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não a mesa em mim de fora Não me entende, cheio de esperto Enxergar a sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? E como é que faz? Quando o ramado quer ser algo mais Quando o ramado quer ser algo mais Olhar bem mais do que eu sei Que só faz a porção, vai, hein? Eu quero te ver acordar sem maquiagem Isso aqui é o meu moleque forrozeiro, menino? Também falando de amor Bora, meu patrão de mamontos Rei da vaca já Eu gêmeo, caçaça, cara Que ele está comigo, hein? Bora, minha amiga Carla Paiva Contabilidade Guimelões Oficina dos Amigos Bora, meu patrão Gerardo Tagino Nossaíssima divulgação, hein? Bora, meu patrão Henrique Mix Grava aí, menino Olha a qualidade aqui é mil grau Esporte Bet Brasil www.esportebetbrasil Seu site de apostas Alô E aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber E quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Vou descer dois baldes de cerveja Que hoje eu quero é curtir E quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Vou descer dois baldes de cerveja Que hoje eu quero curtir E dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é seu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é seu dia de sorte Essa vai tocando o paredão do Fernandinho Maltos Paredão do Hulk Caminhando Marçolim Caminhando Marçolim Caminhando Marçolim Caminhando Marçolim E aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber E quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Vou descer dois baldes de cerveja Que hoje eu quero curtir E quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Vou descer dois baldes de cerveja Que hoje eu quero curtir E dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é seu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é seu dia de sorte Eita menino, mais um sucesso do nosso moleque forroceiro E lembro como se fosse hoje, em um carnaval, era o simples fica, um ataque era banal Ah, mas tudo foi tão forte, tudo foi tão real, aquele momento tão especial Aquele olhar profundo, sorriso celestial Ah, me fez acreditar que o amor era real Eu gostei, e você gostou daquele beijo lindo Surgia o nosso amor Oh, o nosso amor foi forte, Deus abençoe Oh, morena, como é que eu pude me apaixonar Pelo simples fica, pelo simples olhar, mas fazer o que? Esse é o meu coração, santa-vozinha Oh, morena, como é que eu pude me apaixonar Pelo simples fica, pelo simples olhar, mas fazer o que? Esse é o meu coração, santa-vozinha Me lembro como se fosse hoje, em um carnaval, era o simples fica, uma paquera banal Ah, mas tudo foi tão forte, tudo foi tão real Aquele momento tão especial, aquele olhar profundo, sorriso celestial Ah, me fez acreditar que o amor era real Eu gostei, e você gostou daquele beijo lindo Surgia o nosso amor Oh, o nosso amor foi forte, Deus abençoe Oh, morena, como é que eu pude me apaixonar Pelo simples fica, pelo simples olhar, mas fazer o que? Esse é o meu coração, santa-vozinha Oh, morena, como é que eu pude me apaixonar Pelo simples fica, pelo simples olhar, mas fazer o que? Esse é o meu coração, santa-vozinha Alô, meu parceiro da Pô, os vozinhos da mídia Bonita Brasil, conceitos Diretamente de Brajo Santo Uma história, a marca que nos veste Alô, meu parceiro Lucas e vocações Estou usando a Paraíba Alô, meus parceiros de São Paulo Alô, Lameca Pinheiro, Alô, Nartier Pinheiro Olhar, Ritual, tá comigo Alô, minha amiga, minha que é a Diz Se eu se dar um CD, salão da fera Ei, chame a galera Abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Descer, descer Descer, descer E passa o tchan-tchan-tchan Sucesso do meu amigo Juliana Eita, meu amigo Juliana Se o seu namorado te abandonou Não fique deprimida e não vá sofrer É toque a maquiagem e bate o batom Não vá chorar por quem não merece você Prepara melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que seu pai te deu Ei, chama a galera Abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer E ei, chama a galera Abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Descer, descer E passa o tchan-tchan-tchan Galera boa da Sun Pharma Essa é a sua farmácia E bem-vindo essa mena do Brasil Se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e não vá sofrer É toque a maquiagem e bate o batom Não vá chorar por quem não merece você Prepara o melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparadas Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que seu pai te deu Ei, chama a galera Abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Descer, descer E ei, chama a galera Abre a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, descer, descer Descer O Bistori Bonteiro diz o nome dele Se é o moleque mais forrozeiro do Brasil Tocando forró pra esse povão Eu contratei o DJ Pra tocar pancadão No meu paredão E a galera da cidade vem O sítio do vaqueiro Hoje vai virar marém Eu contratei o DJ Pra tocar pancadão No meu paredão E a galera da cidade vem O sítio do vaqueiro Hoje vai virar marém É só no tchu-tchu-tchu É só no tcha-tcha-tcha Virando um litro na boca E botando pra fora É só no tchu-tchu-tchu No sítio do vaqueiro O chicote vai estalar Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Na rave do vaqueiro Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Na rave do vaqueiro Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Na rave do vaqueiro Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Galera boa da Sanfarma Essa sim tem qualidade Sanfarma Bora, dá, dá, dá E beber bebidas Essa é a melhor e maior Distribui o que for a superfície Bebida de Jaguarim Eu contratei o DJ pra tocar pancadão O meu paredão e a galera da cidade vem O sítio do vaqueiro hoje vai virar Eu contratei o DJ pra tocar pancadão O meu paredão e a galera da cidade vem O sítio do vaqueiro hoje vai virar marém É só no tchu-tchu-tchu, é só no tcha-tcha-tcha Virando um litro na boca, lutando pra tocar É só no tchu-tchu-tchu, é só no tcha-tcha-tcha O sítio do vaqueiro chicote vai estalar Na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bebo Na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bebo Na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente fica no bebo Olha a puxada da sanfona do Herbert Dantas Olha que todo tempo quanto vento a mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vento a mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o chote tá comendo eu vou dizendo Eu vou dizendo o meu sofrer pra ela só Que ninguém nota que eu estou me apaixonando E nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto vento a mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vento a mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Olha que todo tempo quanto vento a mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vento a mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vento a mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus se eu pudesse acabar com a separação Pra nós vivermos a dois manhã, o nosso amor ninguém arruma e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo quanto vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo quanto vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo quanto vem pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E tome porra, esse é o moleque mais forrozinho do Brasil Ei, não def, joga, marquês, tem que respeitar essa olha a pegada da Sampona e do Herbert Danas Eita minha vaqueirama desse Brasil, bora Fábio Fim Eita Danilo Gravações Respeita esse homem Essa é pra vaqueirama Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me passa essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada e meu cavalo já chegou Eu tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Passa essa caridade, garçom, não quero demora Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa essa caridade Ei, da porração de vaquejada Vaquejada do Matheus Churrascaria do Matheus Alto posto, Matheus Arrastado de Sampona Essa é a Sampona do Herbert Danas Puxa esse fone, Herbert Danas Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me passa essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada e meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Passa essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada e meu cavalo já chegou Correr na vaquejada Trago uma menina linda que é pra nós do saporró Pra nós se agarrar, mas eu não sei, Gasson Gasson, venha de trás, tô morrendo de vontade Me faça logo o pedido e faça essa caridade Ei, Gasson, eu tô morrendo de vontade Ei, Gasson, me faça essa caridade Ei, Gasson, eu tô morrendo de vontade Ei, Gasson, me faça essa caridade Ei, Gasson, eu tô morrendo de vontade Ei, Gasson, me faça essa caridade Ei, Gasson, eu tô morrendo de vontade E aí, Gassomi, pra ser secar e dar Eita, porração! Galera boa do Parque João Neto Bora Antônio Leandro, Bora Ronia Munes Pra Chico Canhoba Olha, porração aí como é que tá Grave, Henrique Mix Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa, escancarado Vestirinho amassado de baixo e um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama o rádio há nenhum volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Nua esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha vela sela Ao lado do meu velho mais foz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brachinha da pereira Fotografando o meu cenário de amor Nua esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha vela sela Ao lado do meu velho mais foz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brachinha da pereira Fotografando o meu cenário de amor Se é a forró que vocês querem Então lá e vai Eita forração Tem que respeitar meu saponete Puxa Bertinatas Nos braços de uma morena eu quase morro Um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa, escancarado, vestidinho Amassado de baixo, tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama o raio, o mar meio roninho O cheiro de amor e de perfume pelo ar Nua esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha velha cela Ao lado do meu velho mais foz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brachinha da pereira Fotografando o meu cenário de amor Nua esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha velha cela Ao lado do meu velho mais foz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brachinha da pereira Fotografando o meu cenário de amor Em nome de FJ Martins Isso é moleque forrozeiro Tocando forró do jeito que o povo gosta Eita forração Bora Fábio e Veículos Eu quero ir pro forró Na vaga, seja, sexta, sábado e domingo Eu volto na segunda Eu quero ir pro forró Na vaga, seja, sexta, sábado e domingo Eu volto na segunda Eu quero ir pro forró Quem seja de carona Passaram a noite inteira agarrada com a minha dona O meu forró é Como era do Brasil E a carona é Aquela do Piu Piu O meu forró é Como era do Brasil E a carona é Aquela do Piu Piu Eu quero ir pro forró Na vaga, seja, sexta, sábado e domingo Eu volto na segunda Eu quero ir pro forró Na vaga, seja, sexta, sábado e domingo Eu volto na segunda Eu quero ir pro forró Quem seja de carona Passaram a noite inteira agarrada com a minha dona Eu quero ir pro forró Quem seja de carona Passaram a noite inteira agarrada com a minha dona O meu forró é Como era do Brasil E a carona é Aquela do Piu Piu O meu forró é Como era do Brasil E a carona é Aquela do Piu Piu Olha, sou um caçador Moro na cidade E só anda armando Prestando atenção Olhando pra frente Pra trás e pro lado Não tem quem escape Da minha visão E todas as caças que eu já casei A mais complicada Eu vou lhe dizer E se chega perto E ela correr Pode ter certeza que é um viado E corre, viado Corre, viado Se não eu te como Cozido assado E corre, viado Corre viado, senão eu te como cozido assado Sou um caçador, rolo na cidade E só anda armando, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e voando Não tem quem escape da minha visão Sou um caçador, rolo na cidade E só anda armando, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e voando Não tem quem escape da minha visão De todas as caças que eu já cacei A mais complicada eu vou lhe dizer E se chega perto e ela correr Pode ter certeza que é o viado Corre viado, senão eu te como cozido assado E corre viado, corre viado Senão eu te como cozido assado E corre viado, corre viado Senão eu te como cozido assado Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Jogar gato e beber cana Era minha inspiração E quando eu sentava no jogo Eu sentava de prevenção No cinto, um rambo e um smith Muitas valiam vagão Eu já bebi uma cachaça Misturada com limão Eu botava o chapéu nos olhos E misturava o cartão Olha, eu roubava uma carta e duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita da peça Daquele jeito que tu gosta, menino Isso aqui é que é forró Grava aí, Henrique Neves Bota meu patrão, ensina no CD Bota nas cabeças aí, menino O uso de pássaro no outro dia E já me chamava atenção E de pra ver eu virava mesa Me chamava um milagrão O outro mais perto que tava Seguia a discussão Seguia o jogo de novo E vergonha não tinha não E quando amanhecia o dia Não me restava um gostão Olha, chegava em casa com sono E já dava outra discussão A mulher perdendo roupas E os filhos perdendo pão Eu não tinha pra dar Que maldita profissão Isso aqui é que é forró, menino Isso aqui é o meu moleque forrozeiro Mais em campo de venda do que não A banda do Júlio Martins Escuta aí Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Olha, papai, você me acompanha Para uma apresentação E me levou pra igreja Onde reina devoção E me apresentou para o padre Que me fez a confissão E depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Olhava o dedo ao céu sagrado E minha santa comunhão E daquele dia pra cá Eu tenho Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação O nome dele é Jessé Bix Para o meu bairrão Rony Rabelo Para então Fialho Malvez Para então Farmácia São José Carlin, CD, Rocha, nós, hein, menino Para então AR Frios de Senador por Vê Alô, parceiro Jackson, divulgação Isso aqui é o meu moleque forrozeiro Menino a banda do Júlio Martins Escuta aí Eita, porra, você? Essa daqui vai tocar no baredão da rua Sala no patrão, vou derrubar Baredão atribitiu, baredão, caça grana na perna de um atroz Eu disse, ô abinhozinho, mô, dedinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode me parar Ô abinhozinho, mô, dedinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode me parar Eu disse, ô abinhozinho, mô, dedinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode me parar Ô abinhozinho, mô, dedinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode me parar Aviozinhozinhozinhozinho Puxa essa sanfona aí meu sanfone Opa, raça Isso aqui é a bora do Júlio Martins, bineiro Quem não tinhaplatir, barbina, investigadoras e bebidas Queu meu patrão é detect do Eu disse o Ovinhozinho Ovinhozinho pra balançar Balançam, mas não cai Ninguém pode parar Ovinhozinho pra balançar Balançam, mas não cai Ninguém pode parar Eu disse o Ovinhovzinho Ovinhozinho pra balançar Balançam, mas não cai Ninguém pode parar Ovinhozinho pra balançar Balançar, mas não vai, ninguém pode parar Aviãozinho, zinho, zinho, zinho Aviãozinho, zinho, zinho, zinho Aviãozinho, zinho, zinho, zinho Aviãozinho, zinho, zinho Aviãozinho, zinho, zinho Aviãozinho, zinho, zinho Aviãozinho, zinho, zinho Isso aqui que é forró de homem, né? Arrocha nessa sampona aí, abertidão Por amanheira, Henrique J.M. Celos também tá comigo Alô, meu patrão Gilberto do Açaí Alô, meu patrão Mani Cendês Papo Alego, nós tá comigo aí, menino Alô, meu patrão Adriano Tertu O nome dele é Rony Rabelo O nome dele é James Roya Ateliê de Beleza Soft Fazendo do seu cabelo ar Olá, você nunca me amou E só me quebra aquela hora Me pega um pouco, pouco, pouco E vai embora Você nunca me amou E só me quebra aquela hora Me pega um pouco, pouco, pouco E vai embora Você nunca me amou E só me quebra aquela hora Me pega um pouco, pouco, pouco E vai embora Você nunca me amou E só me quebra aquela hora Me pega um pouco, pouco, pouco E vai embora No bucu, pouco Você chega sem demora Tá sabendo e vai embora Só me encerra eu perceber E me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É bucu, 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 bucu E não demora Me pega um pouco, 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 pouco E vai embora É bucu, 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 bucu E não demora Me pega um pouco, 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 bucu, bucu E vai embora É bucu, 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 bucu E pega aqui, pega aqui Nossa, pega aqui, pega no bucu É bucu, 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 bucu E não demora Me pega um pouco, 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 bucu, bucu E vai se embora Obrigado.